Boa noite! Estamos aqui no quinto dia do Novenário de Santa Luzia. A festa está linda e estamos convidando você e toda a sua família para participar conosco e conhecer a nova área pastoral, que futuramente será a nova matriz da paróquia de Santa Luzia. Dia pra cá, traga sua família, você é nosso convidado. A festa está muito bonita, que irá até o dia 13 de dezembro.